Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Eu sou autora de livros, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Porém, se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, nós vamos ver sobre o último mês do ano, dezembro de 2022. Vamos ver o que esse mês reserva para a sua vida, o que você precisa saber, como se preparar para o mês, o que considerar, quais são também os fechamentos de ciclo que vão acontecer. É uma leitura intuitiva, então vamos ver o que o Baralho vai falar sobre dezembro de 2022 para vocês. A opção de número 1 é a concha, com o baralho Mulheres Lenormand, que é este daqui. A opção de número 2 é a ponta de quartzo, com esse baralho amarelo. E a opção de número 3 é o citrino, com esse baralho que chama Taromadame Lenormand. Tá bom? Então você pode escolher mais de uma opção, pode assistir o vídeo inteiro se você quiser. E você só absorve aquilo que realmente ressoa, tá? Com a sua vida, com o seu coração. Vamos lá que eu vou começar com a opção de número 1. Muito bem, a concha, vamos deixar aqui ao lado. E vamos então ver o que dezembro de 2022, o último mês do ano, reserva para seus caminhos. Se ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, Vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, para vocês irem lá conhecer o canal, se inscrever. E informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Então, o mês de dezembro para vocês é um mês acompanhado, que virá acompanhado de muitos presentes. Não só por causa do Natal e das festividades aí de fim de ano, mas vocês vão receber alguma coisa muito importante da espiritualidade de vocês. É um mês que, na verdade, ele fecha, ele finaliza e amarra todas as experiências que vocês tiveram, tudo que vocês já conseguiram viver, finalizar e desenvolver no ano de 2022. Então, é um recebimento, assim, está muito voltado para uma colheita, para alguma coisa que você vai receber por mérito, porque você já começou a mexer com isso, porque você plantou, você semeou coisas boas no ano de 2022. Então, nada mais justo do que você receber, nada mais justo do que você colher as flores que vão começar a brotar no teu caminho. Será um mês muito agradável, será um mês muito agradável, um mês de muita felicidade, alegria, contentamento, um mês para você também sentir muita gratidão por tudo que foi vivido, por todos os ciclos que você conseguiu fechar, conseguiu finalizar nesse ano. Então, será um mês, será um mês, inclusive, para você se prestigiar bastante, se prestigiar por aquilo que você conseguiu realizar. Aqui também tem uma questão a respeito de vocês que passaram o ano lutando bastante por algum tipo de situação, por conta de algum tipo de situação. Então, você deve ter sido bastante desafiado ou desafiado em vários momentos e você vai prestigiar muito a sua força de superação, de transformação, de cura, de tudo aquilo que você conseguiu vencer, de tudo aquilo que você conseguiu finalizar com competência, eficiência, dos livramentos. Eu percebo que muitos de vocês foram, teve muita proteção espiritual sobre você durante o ano e essa proteção espiritual livrou você de muita coisa que poderia ter sido pior. Tá bem? Então, é um mês de balanço geral, é um mês de fechamento de ciclo propriamente. Aqui fala que você vai conseguir se desapegar, abandonar algumas coisas que não estão mais colaborando, contribuindo com o seu desenvolvimento pessoal. Você vai conseguir pôr um ponto final nisso. Aqui também fala que será um mês muito bom pra você se libertar, pra você se livrar daquilo que é uma carga, daquilo que tá sendo um peso na sua vida. Você vai conseguir dizer adeus a isso, independente do que seja. Pode ser uma relação, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que esteja causando muito, como se fosse um luto assim pra você, como se fosse um sacrifício. Então, vocês vão conseguir se libertar disso. O mês de dezembro vai mostrar pra muitos de vocês a possibilidade de sucesso em alguma coisa, pode ser em alguma atividade que você já tá desempenhando ou que você vai ver a oportunidade de desempenhar. Tem uma, como se fosse você conseguindo irradiar muito brilho, muito magnetismo, muito empoderamento, tá? Então, se prepara, porque no mês de dezembro você vai conseguir brilhar, se destacar em alguma coisa, tem um destaque pra você. Principalmente em questões de projetos profissionais, alguma coisa que você sonha muito pra sua carreira. Essa questão, ela pode vir já no mês de dezembro, ou vai ter algum acontecimento no mês de dezembro que vai puxar você pra essa realização. Só que essa realização, talvez, só venha a acontecer no ano que vem, no primeiro semestre ou no segundo semestre. Mas fiquem atentos porque vai aparecer um gancho, como se fosse um gancho pra você se impulsionar profissionalmente e começar a se destacar ainda mais. Tem muito a ver com um sonho, algum talento, alguma habilidade que você tem e que você vai conseguir expressar melhor isso durante o mês de dezembro. Talvez, o mês de dezembro traga a oportunidade de você organizar melhor como é que você vai administrar esse destaque. Como é que você vai fazer pra se destacar, pra se impulsionar mais o ano que vem. Então, vocês vão conseguir organizar melhor o pensamento, a mentalidade aí de vocês. Pode ser que muitos recursos novos cheguem também durante o mês de dezembro. Esses recursos podem ser materiais, podem ser ideias, podem ser pessoas, oportunidades, chances, qualquer coisa, né? Como vocês serão abençoados e vão receber presentes, os recursos eles estão ligados com isso, tá bom? Então, é um mês pra você irradiar muita luz, pra você festejar, pra você aproveitar, tá? É um mês com um ambiente, uma energia, uma frequência muito positiva e essa frequência positiva vai te inspirar, vai influenciar você pra que você não se deixe mais contaminar pelas dificuldades ou por qualquer tipo de coisa negativa. Você estará blindado ou blindada contra a negatividade, contra problemas no mês de dezembro porque você vai estar conseguindo focar a sua atenção, dedicar a sua atenção aos seus projetos de vida e aquilo que você tem de muito bom dentro de você, que são suas habilidades, seus talentos, seus sonhos, né? É um mês assim pra você subir, pra você começar a subir, pra você começar a ascender mais na vida, tá? Tem parcerias pra vocês no mês de dezembro, tem novos relacionamentos, talvez novos contratos, novos compromissos que vocês vão firmar, mais sociais ou mais profissionais, aí vai depender de cada um de vocês, né? Da sua realidade pessoal de vida, mas de qualquer modo eu vejo vocês se conectando e se envolvendo, é, vocês vão se envolver mais com coisas novas no mês de dezembro. Você vai ter mais envolvimento, mais participação em algumas coisas que ou você vai idealizar ou as pessoas vão idealizar, vão chamar você pra participar, tá? Tem alguma coisa empolgante, muito empolgante no mês de dezembro, pra quem escolheu a concha. É um mês, sim, de... é um mês de fechamento, mas também é um mês de reconstrução e construção pra maioria de vocês. É um mês pra você preparar o terreno, pra você preparar as estruturas com os recursos que você vai receber, pra você preparar as estruturas do seu ano de 2023, pelo menos os próximos três, os primeiros três meses, né? Primeiro trimestre de 2023, tá? Então aqui vocês estarão num momento de muito afeto, segurança, autoconfiança, sabedoria, maturidade. O mês de dezembro, por ser um mês naturalmente de balanço geral, você vai conseguir resgatar mais da sua sabedoria, que talvez tenha ficado perdida durante o ano, talvez você não conseguiu usar isso. Na verdade, aqui tem um acúmulo de experiências que vocês vão destrinchar pra fortalecer a maturidade de vocês, fortalecer a sabedoria de vocês, tá? Sabedoria que você vai utilizar para elaborar novos alicerces, pra começar a erguer novos alicerces nessa sua... na sua estrutura de vida mesmo. Com relação a novas atividades que você quer desempenhar, novas funções que você quer ter, novas coisas que você quer realizar, você estará se fortalecendo, é um mês de força, é um mês de poder e é um mês de ação. Ao contrário, assim, de... do que o próprio mês propõe, que é uma... como se fosse um descanso, né? Vocês estarão agindo bastante. Mas a ação de vocês é uma ação de organização e estruturação. pra quando você precisar colocar as novas jogadas, né? As novas decisões e escolhas que vocês vão precisar tomar nos próximos meses. Eu vou considerar. Aqui tá sendo dito pra você também administrar melhor a sua força, tá? A sua energia, pra que você não fique gastando a sua força e a sua energia à toa, mas sim que você possa saber quando colocar mais impulso e quando colocar menos, né? Quando descansar. Então... Muito bem, então tem algum tipo de contrato, viu, para muitos de vocês fecharem em dezembro, se você trabalha com contrato, né, se você, não sei exatamente com quem você trabalha, mas se você fecha muitos contratos com as pessoas, o mês de dezembro pode vir com algum contrato muito grande que você vai fechar e você vai ganhar um bom dinheiro, uma boa comissão com isso daqui, tá bom? Então tem, para vocês que trabalham com essas coisas de contrato, às vezes você trabalha em imobiliária, às vezes você trabalha em banco, não sei, aí tem alguma coisa, ou você tem uma empresa, né, tem um negócio assim, vai fechar um orçamento muito grande, tá bem? E que vai ser uma entrada, né, uma porta aberta para novos recursos para vocês. Então é um mês próspero sim, tá bem? Aqui pode ser algum outro tipo de contrato também que vocês vão fazer, pode ser um contrato de venda, de casa, pode ser que você compre algo também, e que vai ser muito, é uma realização de sonho para você. Essa carta da carta, ela também pode falar sobre escrita, essa carta da carta pode falar sobre escrita e pode falar sobre questões acadêmicas também, vocês que estão estudando, enfim, que estão fechando ciclos de graduação, aqui tá sendo dito, tá falando sobre um sucesso também nessa parte. Ou que você vai começar a escrever uma história, ou que você vai começar, pode ser, às vezes você quer escrever um livro e você vai começar a escrevê-lo em dezembro, tá bem? Tem isso também. Isso daqui pode ser uma proposta, um convite aleatório que você vai receber de alguém, ou que você vai fazer para alguém, tá? É um mês entre agitado e entre calmo, porque aqui foi dito que você vai precisar administrar bastante a sua energia, então vai ter momentos que você vai impulsionar mais a sua energia, vai ter momentos que você vai ficar mais em paz, mais na serenidade, mais tranquilo ou tranquilo. Então, é um mês de lazer também, pra muitos de vocês, é um mês pra você desfrutar, né? Que nem foi dito ali no começo, desfrutar daquilo que você conseguiu conquistar até aqui e outras coisas que você ainda vai conquistar. A sua sabedoria, a sua maturidade vão estar bem destacados no mês de dezembro e você vai estar conseguindo utilizar a sua sabedoria e a sua maturidade pra fazer novos ajustes na sua vida. Ajustes, assim, de impulso, de organização, tá? A parte intelectual, ela vai estar muito forte no mês de dezembro pra você. Você vai estar intelectualmente recebendo novas ideias, desenvolvendo novas ideias, entendendo melhor como que você vai precisar conduzir o seu ano, né? O ano que vai virar, tá bem? É um mês de liberdade, é um mês de muita comunicação e é um mês, obviamente, de festividades, tá? E é uma coisa que o baralho tá falando pra você. Aproveite as festividades, simplesmente aproveite. Descanse a sua cabeça, aqui não é pra você viver o mês de dezembro com preocupações, tá? É pra vocês abandonarem as preocupações e desfrutarem, simplesmente terem momentos de lazer, de alegria, de se comemorar, de se celebrar. Tá bom, pessoal? Tem encontros aqui, tem alguns encontros inesperados, até porque o mês propõe isso, né? É um mês de festividades e confraternização, você pode encontrar pessoas que faziam um bom tempo que você não via, pode encontrar de forma muito inesperada. Então, é um mês mágico, será um mês mágico pra quem escolheu a concha, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Opção de número 2, nossa ponta de quartzo, vamos deixar aqui do lado e vamos ver então o que o último mês do ano reserva para os seus caminhos. Se ainda não é inscrita ou inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartão em si ou bruxinha intuitiva, vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, pra vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explique pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Vamos ver então. Dezembro 22. Dezembro 22. Muito bem, pessoal. Então, o mês de dezembro, ele vai acabar trazendo pra vocês grandes surpresas, tá? Tanto que o baralho aqui, ele não tá trazendo a informação direta do que vai acontecer pra você no mês, mas ele tá trazendo o que vai, assim, qual será o resultado que essas surpresas, essas situações inesperadas vão causar em você. Como que você pode administrar essas surpresas, que às vezes elas podem ser surpresas boas, dependendo da forma como você interpreta, às vezes podem ser surpresas um pouco desagradáveis. Mas, assim, ele vai ser um mês intenso, até do ponto de vista afetivo. É, você vai viver fortes emoções no mês de dezembro. Serão emoções muito intensas que vão também trazer sentimentos novos que você ainda não experimentou. Aqui tem um forte impulso de abundância na vida de vocês. É como se fosse uma profusão de sentimentos, experiências, sensações durante o mês. Isso daqui pode estar relacionado com alguma questão romântica que alguém vai viver com você durante o mês, tá? Por isso que pode ser uma coisa meio inesperada, uma coisa surpresa, porque talvez você não esteja esperando viver um romance com alguém durante esse mês. Ou você não esteja esperando que alguém se declare pra você, porque pode ter uma declaração aqui. Ou você não está esperando que alguém queira voltar pra sua vida. Ou você não está esperando gostar tanto de alguém o quanto você vai acabar gostando no mês de dezembro. Tá? Então, são fortes emoções, experiências bem diferentes que vocês terão. Então, é um mês que vai te inspirar também por conta desses sentimentos e dessas sensações. É um mês que traz um agito, que dá uma chacoalhada na sua vida. E que, inclusive, chacoalha você pra inspirar mais vitalidade, mais prazer pela vida, mais ímpeto. Mais intenção, iniciativa, né? Pro ano que vem, tá? Então, essas emoções, elas têm esse tipo de intenção, de chacoalhar você pra que as suas iniciativas, né? Logo no começo do ano de 2023, estejam, assim, levando você a tomar decisões, fazer escolhas com relação à sua vida. Então, assim, se você viveu o ano todo em algum tipo de procrastinação, zona de conforto, se você evitou alguns acontecimentos, o mês de dezembro vai ser meio que inevitável esses acontecimentos. Eles serão inevitáveis. Então, você vai ver como a vida, ela vai mexer com você, quer você queira, quer não. Então, às vezes você tá numa vibe assim, poxa, eu queria ficar sossegada, queria ficar sossegado, queria ficar em paz. E o mês de dezembro vai mexer, vai puxar você, vai fazer você agir e pensar e querer ter mais as regras da sua vida na sua mão. De certo modo, o mês de dezembro, ele puxa a vitalidade, ele impulsiona a vitalidade que você não teve. Que alguns de vocês não tiveram durante o ano de 2022, tá? Se você, se essa informação não tá batendo com você, descarte, né? Porque o baralho, ele tá falando aqui pra pessoas que podem ter vivido o ano de 2022 de uma forma meio que lerda, assim, de uma forma muito indiferente, em que você evitou, é, por isso mesmo, você evitou que grandes coisas acontecessem, você acabou não agindo e impediu que grandes acontecimentos se fizessem na sua vida. Mas, então, já no finalzinho do ano, você vai ter uma amostra do que vai ser 2023 pra você. Você vai tá com mais força em dezembro, se você tava, se você se sentiu muito sem força ao longo do ano, sei lá, passou por situações de, é, de saúde, alguma coisa assim, o mês de dezembro vai, você vai tá fortalecida ou fortalecida, por isso que esses acontecimentos, eles aparecem. Tá bem? Vocês, vocês estarão querendo mexer com coisas novas, pensando em coisas novas, e aqui vai ter algum tipo de mensagem que você vai receber, e essa mensagem, ela vai, ela vai tirar você da sua zona de conforto. Isso daqui, por isso que eu falei, pode ser uma declaração de alguém, ou pode ser alguma mensagem que você recebe do seu trabalho, do seu chefe, da sua chefe. Aqui pode ser que vocês fiquem um pouco preocupados com essa mensagem, com essa informação, com essa notícia, porque isso daqui pode ser uma notícia que você vai receber muito inesperada. E isso pode ser que gere uma preocupação pra você. Só que aí, essa preocupação que vai causar fortes emoções, ela vai inspirar você a encontrar alguma solução, do tipo assim, bom, se isso aqui realmente vai acontecer, e eu vou precisar tomar uma providência, então eu já vou começar a pensar na providência que eu preciso tomar com relação à minha vida, pra continuar fluindo, pra continuar me desenvolvendo, tá bom? Isso daqui pode ser uma coisa assim, a empresa em que você trabalha, às vezes, pode fechar as atividades, pode fechar as portas. Às vezes, sei lá, o lugar que você aluga, o proprietário ou a proprietária pode querer de volta. Enfim, isso daqui pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Então, vocês vão encaixando, assim, na realidade de vocês, mas vai ser uma coisa que vai mover você, que vai lhe causar a necessidade de você tomar uma providência, a necessidade de você pensar melhor em como você vai querer administrar seu futuro, seu destino, daqui em diante. Por isso que fala que talvez seja um pouco desagradável, porque você vai se assustar, você vai ficar um pouco preocupado ou preocupada com o fato, pode ser que você o encare como sendo um obstáculo, um grande impedimento, um grande empecilho na sua vida, mas vai forçar uma superação, uma superação que você vai conseguir alcançar com certa facilidade, com certa, com bastante eficiência, tá? Se você colocar essa abundância que tá retida dentro de você e usar essa abundância com sabedoria e força, você vai se dar muito bem, você vai transbordar, você vai ver que infinitas oportunidades e possibilidades aparecem pra você quando você considera a sua própria abundância, a sua própria fonte de vida, das suas habilidades, dons e talentos, quando você olha pra sua vida e enxerga, né, todos os recursos que você conseguiu acumular e registrar até aqui, e que podem abrir ainda novos caminhos pra você, tá bom? Então, vai ser desafiador, mas é um desafio que você, que os mentores falam que você tem condições de superar, porque você tem recursos dentro de você. Você é uma pessoa muito abundante, mas ao longo do ano, essa sua abundância, ela ficou meio represada. Ela não foi utilizada, ela não foi, vocês não mexeram muito com isso. Por, sei lá, porque talvez você, talvez você tava com algum tipo de padrão negativo de comportamento dentro de você, talvez deprimida ou deprimida com alguma coisa, né, mas aí no caso você vai despertar, você é como se o universo fosse dar um estalo, assim, no seu ouvido e você automaticamente já se colocasse numa posição de alguém que tem que agir, de alguém que tem que buscar, de alguém que tem que se tornar um buscador ou uma buscadora. Tem algum tipo de cura forte pra acontecer em dezembro pra vocês, tem uma transmutação pra acontecer, vocês reprimiram, represaram a abundância de vocês e absorveram algum tipo de negatividade e cansaço, enfim, durante o ano. E aí vai chegar, o mês de dezembro faz você trocar de pele, faz você deixar esse acúmulo pra trás e trazer mais essas vestes, né, essa vestimenta da força, da vontade, da determinação, da garra, da garra e da coragem. Essas duas cartas falam de garra e coragem. É uma garra, uma determinação, uma coragem que você desperta, que você ativa, porque você precisa tomar uma providência, porque você precisa encontrar uma solução pros seus caminhos, tá bem? Tem bastante empoderamento pra você durante o mês de dezembro, porque quando você já começa a trazer, quando você começa a ativar essa garra e essa coragem, você se empodera, você percebe que você pode ter ainda mais poder, consegue ter ainda mais, buscar ainda mais realização nos seus caminhos, né. Então, muitas surpresas, muitas coisas inesperadas e muita gestação. O mês de dezembro faz você gestar novos caminhos pra vocês. Tá? E tem alguma coisa afetiva aqui, sim, pra acontecer. Pode ser que, inclusive, esse sentimento, né, esse relacionamento que seja o responsável por gerar mais garra, determinação e coragem pra você, mesmo que alguma situação inesperada e um pouco negativa te aconteça. Pode ser um desligamento, pode ser você se desligando de alguma coisa, se desligando de alguém, de alguma empresa, enfim. aqui. E aí, e aí, Então, é um mês para você. Você vai poder convocar a sua autoconfiança, a sua segurança pessoal, porque vai exigir isso, você não vai poder ficar, você não vai poder fraquejar durante o mês, você vai ter que colocar poder, segurança e enfrentar algumas coisas, né? E é um mês também em que as suas estruturas de vida, elas estarão firmes. Talvez você se surpreenda muito com você mesma ou com você mesmo durante o mês de dezembro, porque você vai experimentar uma estrutura, uma estabilidade que você não conseguiu utilizar nos momentos em que você mais precisava ao longo do ano. Então, aí você vai perceber que é como se você fosse dizer um basta para aquilo que estava fazendo você enfraquecer, estava trazendo fraqueza para você e fragilidade para você. Você coloca um basta, um ponto final nisso. E aí você volta a ter aquele ímpeto, aquela vontade e aquela segurança, aquela firmeza que te faltou em vários momentos. Então, muita firmeza para você durante o mês de dezembro. E finalizações, ponto final que você vai dar em alguma situação de sofrimento, em algum martírio. Isso daqui também pode ser finalização de processos kármicos, tá? Que acontece com você no mês de dezembro. E tem um triunfo também, tá? Tem um triunfo aqui para acontecer. A providência que você toma perante algo que vai te acontecer faz você triunfar. Aqui também, às vezes, você perde algum... Pode ser que você perca o seu status profissional em algum projeto que você tem. Pode até ser que você perca o seu emprego, mas você vai automaticamente conseguir outro. Melhor do que esse que você estava... No qual você estava trabalhando. Então, tem um triunfo profissional aqui para quem escolheu a ponta de quartzo, tá? Mas você vai ter que tomar uma providência. Se você só se prostrar diante disso que vai acontecer, daí, no caso, pode ficar pior do que seria. Então, lembra bem disso. Coragem, garra, determinação. Tem muita força espiritual aqui com você. Tem grandes guardiões. Guardião, inclusive, é chuca. Eu senti a força aqui que vai te ajudar durante o mês. A tomar uma providência coerente para o seu caminho, tá? Você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma escolha. E os seus caminhos se abrem mais durante o mês de dezembro de 2022. E você vai ver como você vai fechar o ano com chave de ouro. Porque você vai usar essa chave de ouro para abrir um caminho mais dourado. De mais triunfo. De mais glória. Para você. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para quem escolheu a ponta de quartzo. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 3, o citrino. Vamos ver dezembro de 2022 para vocês. O que você pode esperar. O que vai te acontecer. O que você precisa considerar. Se ainda não é inscrita ou inscrito neste canal, aproveita, se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia ou bruxinha intuitiva. Vou deixar o link dele na descrição, nos comentários. Para vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição. Diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram, do Instagram. É só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem. Eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Muito bem. Muito bem. Obrigado. O mês de dezembro de 2022, para quem escolheu o citrino, é um mês bastante espiritual. Com muitas experiências espirituais, sobrenaturais. Tem um despertar, assim, da tua intuição, da sua mediunidade para acontecer. Isso será uma dádiva para vocês, porque isso vai trazer um poder espiritual, um poder de vida mesmo. De desenvolvimento e evolução que antes você não tinha. Você não tinha desenvolvido esse tipo de poder. Então, tem muito poder espiritual, força, assim, e muito contato com seres multidimensionais, com anjos e arcanjos, com novos mentores. É bem legal isso daqui que vai acontecer com vocês. Então, aproveita para buscar crenças e valores espirituais que possam trazer ainda mais abertura de consciência para vocês. Buscar estudar sobre outros tipos de seres multidimensionais, buscar novas preces e orações. Realmente ter uma visão de mundo, um ponto de vista com relação à realidade mais potente. Porque isso, inclusive, vai fazer você sair de algum tipo de aperto que, às vezes, você passa. Algum aperto emocional, algum aperto mental, algum tipo de frustração e aborrecimento. Porque essas experiências sobrenaturais vão mostrar para você o tipo de potencial de vida que você realmente tem. E situações, assim, comportamentos seus que estão fazendo você perder um pouco ou, enfim, diminuir esse seu potencial. Que tem esses comportamentos que tem a ver com frustrações e aborrecimentos que, às vezes, vocês ficam se permitindo passar. E isso acaba estragando muito a sua experiência de vida, a sua expansão, a sua evolução, enfim. E aí, como você vai ter esse contato espiritual, você vai perceber o quanto a sua vida pode ser ainda mais brilhante. O quanto você pode ser ainda mais feliz. Tem um impulso energético espiritual, uma frequência realmente cósmica que você vai captar durante o mês. Então, essas frequências cósmicas, elas são disparadas a todo momento. Só que, às vezes, é só em determinadas circunstâncias da vida que você consegue captar essa frequência. E o mês de dezembro de 22 vai ser um desses momentos para vocês que escolheram o citrino. Tem alguma virada de página, assim, que você vai ter na sua vida. Você vai encontrar algumas verdades, você vai perceber algumas verdades, você vai ter ideias muito geniais durante o mês. Você vai conseguir tirar conclusões que antes você não estava conseguindo tirar a respeito da sua missão, do seu caminho, dos seus propósitos de vida. Você vai conhecer, inclusive, pessoas no mês de dezembro e isso vai se estender pelos próximos três meses, né? O ciclo dos próximos três meses. E essas pessoas, elas serão importantes para a sua trajetória de vida, para a sua evolução espiritual, para o seu encaixe, o seu alinhamento. O seu alinhamento pessoal de vida, vai ter algum alinhamento importante, sim, que vai acontecer no mês de dezembro para vocês. E esse alinhamento, ele está vinculado com pessoas, com outras pessoas que vocês vão conhecer durante o mês. Inclusive, essas pessoas, elas podem ser através da mídia, né? Através da internet que você vai conhecê-las. E você vai sentir vontade de trilhar novos caminhos, né? Que nem o oito de copas aqui fala. Você vai sentir vontade de dar as costas para algumas coisas que vocês já viveram, que vocês já concluíram. E você vai olhar com carinho para o futuro, para o desconhecido, para aquilo que você ainda vai viver. A lua fala muito do desconhecido, do oculto, do místico. E vocês vão estar muito ligados com esse poder da lua, com esse poder do mistério, do oculto, do desconhecido, no mês de dezembro. E esse mistério, esse desconhecido estará sendo desvendado. Você vai conseguir encontrar muitas verdades e vai desvendar. muito do teu próprio mistério pessoal de vida, da sua trajetória, de coisas de vidas passadas. Pode ser também, dependendo do tipo de mediunidade e intuição que você vai acessar. É um mês de satisfação emocional. Principalmente por conta da influência de mestres e mentores. Vocês vão se sentir muito queridos e muito queridas, muito amadas, muito amados, por mentores e seres multidimensionais das hierarquias de luz. Muitos aqui vão até conseguir travar uma amizade, um carinho, um contato, um fluxo, uma canalização com esses seres. E você vai ver como isso é algo que vai fluir naturalmente na sua vida. Essa intuição, essa mediunidade que vai despertar em você, vai ser uma coisa muito natural. Uma coisa que você vai perceber assim, nossa, isso sempre esteve dentro de mim. Eu sempre fui assim, mas eu nunca utilizei isso da maneira como eu vou conseguir utilizar agora. Tá? Tem um sonho também. Ah, prestem atenção em sonhos. Quando você estiver dormindo. Porque desses sonhos, eles vão trazer mensagens e canalizações pra vocês, tá? Procurem ler bastante no mês de dezembro. Ler livros sobre espiritualidade. Ler livros sobre mediunidade e intuição. Ler livros sobre filosofias espirituais, crenças espiritualistas. Por exemplo, assim, o xamanismo, o esoterismo, pode ser sobre a bruxaria, pode ser sobre a umbanda. Enfim, ler sobre algumas linhas de pensamento filosóficas e religiosas espirituais, tá bem? Isso vai ser muito bom pro seu desenvolvimento, tá? A sua criatividade, óbvio, né? Quando você desperta intuição e mediunidade, a criatividade, ela entra em fluxo. A mediunidade, intuição e criatividade estão muito ligados um com o outro. Aqui fala, inclusive, de criatividade artística. Essas três cartas aqui falam de criatividade artística. Pra maioria de quem escolheu o citrino, pode ser que você seja uma pessoa que tem uma veia artística já saltada. Ou você vai descobrir que você gosta muito de arte, que você pode mexer com algum tipo de arte, design, alguma coisa assim, literatura, teatro, música, ok? E aqui, esse potencial criativo, às vezes, não é artístico. Ele pode ser voltado pra alguma outra coisa que você vai desempenhar. Mas é uma coisa que talvez seja artesanal. Pode ser que você encontre, né? Um talento, uma habilidade que tava adormecida em você. E é um talento, uma habilidade que você pode lucrar com ela. Você pode ganhar dinheiro com isso. E faz parte, sim. E é bem provável que isso aqui faça parte do seu projeto, do seu propósito de vida. Ó, os encontros, né? Encontros importantes com pessoas acontecendo. Esses encontros, alguns são ao vivo, alguns são pela internet, pelas mídias sociais, né? Muita comunicação, muita troca de informação. Tem pessoas aqui que vão inspirar muito vocês. Essas pessoas, inclusive, elas podem ser produtores ou produtoras de conteúdo que vocês vão conhecer. Que vocês vão descobrir aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Ou vocês já conhecem essas pessoas, só que elas vão ter uma influência, né? Vão inspirar mais vocês durante o mês de dezembro, mas isso se estende pro próximo trimestre. Essa opção de número 3, ela tá fazendo uma previsão pros próximos 3 meses, mais ou menos, da sua vida. E essas pessoas, elas vão trazer algum conteúdo que vai te inspirar, que vai te influenciar. E você vai absorver esse conteúdo e ele vai fazer muito sentido pra você, tá? Esse conteúdo, ele pode ser sobre espiritualidade, ele pode ser sobre arte, ele pode ser sobre alguma outra questão profissional. Ou social, né? Ou de atividades, de outros tipos de atividades. A Carta dos Lírios representa as falanges de anjos e arcanjos, principalmente de Arcanjo Miguel, tá? Principalmente de Arcanjo Miguel. Então, quem escolheu o citrino, você já deve saber. Você tem muita afinidade com Arcanjo Miguel e provavelmente também com a Egrégora dos Ciganos. Com a Egrégora dos Ciganos. Pode ser que mentores e guardiões ciganos, mestres ciganos apareçam aí pra vocês. Pode ser em sonho, pode ser em alguma canalização, alguma meditação. Então, é muito importante você desenvolver uma rotina de meditação durante o mês de dezembro. Nem que seja cinco minutinhos. Exercícios respiratórios, ouvir mantras. É muito importante, tá? Porque isso vai ativar mais sua glândula pineal e vai contribuir com o processo. Exercícios respiratórios, ouvir mantras. 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 Pois é. Vocês vão descobrir um talento que vocês têm. Vocês vão descobrir algum propósito, alguma missão que faz parte da sua vida e vocês vão querer trabalhar em cima dessa habilidade, desse propósito, dessa habilidade, desse talento e isso é algo que vai ser revolucionário, vai trazer uma revolução pra tua vida e vai inclusive conectar você com a verdadeira prosperidade. Vocês que escolheram o Citrino, a mentoria espiritual tá falando que vocês vieram assim pra movimentar grandes quantidades de recursos financeiros, talvez vocês não façam isso ainda, porque você não tá trabalhando com aquilo que você deveria trabalhar, você não tá trabalhando, você não tem a função profissional, não tá com o projeto profissional adequado pra sua missão, pra teu alinhamento, pra tua essência. Mas como vai acontecer um alinhamento com você no mês de dezembro, você naturalmente vai começar a se encaixar em novas atividades profissionais. Pode ser que você esteja no nicho, no segmento profissional certo, mas não tá utilizando as ferramentas profissionais certas. Pode ser que você tenha que migrar pra uma outra coisa, fazer outra coisa, desenvolver outras funções, tá? Mas dentro desse nicho, desse segmento. Me veio um parênteses aqui, ó. Vocês que já trabalham com ferramentas holísticas e não estão conseguindo prosperar com essas ferramentas holísticas, é porque pode ser que você esteja utilizando as ferramentas que não estão alinhadas com o seu verdadeiro potencial. Talvez você tenha que se especializar em outras ferramentas, em outros tipos de tratamentos, de trabalhos, pra vocês realmente ganharem dinheiro com isso, tá bom? Então fecha parênteses, né? Falei isso só pra algumas pessoas. E um mês de força, um mês de ação, um mês também pra você se organizar melhor e começar a idealizar uma vida de mais prosperidade, de mais riqueza pra você nos próximos três meses. Idealizar e fazer, não é só ficar pensando. Você vai realmente acumular os recursos psíquicos, intuitivos, espirituais e mediúnicos que você precisa pra aplicá-los e criar riqueza realmente na sua vida. Criar riqueza, prosperidade, abundância, mudança, progresso, avanço. Essa carta, do lado da carta dos peixes, o urso com os peixes, fala de muita possibilidade de você enriquecer através dos seus esforços. Através da sua capacidade pessoal de vida, do seu potencial de vida. Então isso vai ficar muito claro pra você durante o mês de dezembro, o que é que você precisa fazer pra finalmente ingressar nisso. Pra finalmente começar a ter a frequência, o fluxo da prosperidade com você. Vocês vão criar, vocês vão conseguir desenvolver esse toque de midas do rei de ouros, né? Tudo que vocês vão, forem tocar daqui em diante, tende a virar ouro, né? Então vocês vão ter ideias muito valiosas, aplicar essas ideias e transformá-las, concretizá-las em riqueza, em recurso. Tá bom, pessoal? Era isso então que eu tinha pra quem escolheu o citrino. Espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op tchau! Tchau, tchau!